Olá, meus amigos! Cláudio Brito falando. Esse aqui é um vídeo especial onde eu vou apresentar para você que não conhece ainda a Global Mentoring Group. Essa empresa nasceu nos Estados Unidos fruto de um treinamento que eu fiz no MIT em junho de 2017. Quando terminou esse treinamento, eu abri a câmera ao vivo, esperei as pessoas saírem da sala e fiz uma transmissão direta lançando a Global e o nosso primeiro treinamento que poucos sabem foi uma certificação em mentoria para negócios. O que a gente percebeu ao longo do tempo é que as pessoas, muitas delas, não tinham interesse em mentorar negócios, mas sim profissionais e elas mesmas receberem a mentoria. E daí nasceu o Mentor Extraordinário, que foi o curso de maior sucesso na nossa trajetória, um curso que alcançou mais de 2 mil mentores formados em 27 países e alçou o nome da Global a um outro nível, a um outro patamar. Daí a gente derivou as imersões internacionais que já rodaram o mundo, já tiveram presente em Cambridge, Vale do Silício, Londres, Lisboa, em São Paulo, inclusive quando a gente fez uma mentoria Sanduíche, que iniciou em São Paulo e finalizou no Vale do Silício. A gente também já fez um treinamento para treinadores, que são aquelas pessoas que querem replicar o nosso método na nossa região e certificar pessoas, certificar profissionais como mentores usando a marca da Global. Então, assim, a Global é uma empresa que tem 4 anos, ela está em franca expansão. A gente, no início do ano passado, em plena pandemia, eu fiz uma mudança aí para Portugal, hoje eu moro em Lisboa com a minha família, e a gente fez o lançamento do Mentor Extraordinário na língua espanhola. E aí a gente teve entrada na Espanha, no México, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, no Equador, enfim, vários países aí da América Latina, a maioria deles, e é um trabalho que está apenas começando. A gente sabe que existe um longo caminho pela frente, mas a gente tem tido um grande sucesso aí em reunir esses mentores formados dentro de uma comunidade. E as pessoas que se reúnem dentro dessa comunidade, elas acabam tornando amigos, parceiros de negócios e, muitas vezes, até sócios. A gente já tem não só um, mas vários casos de pessoas que se associaram realmente, criaram um negócio de mentoria após a formação. Então, aqui, esse é um convite especial para você fazer parte dessa comunidade. Eu já estive presente em vários treinamentos globais de grandes instituições e, quando eu formei a Global, a ideia é trazer essa expertise para dentro, claro, da nossa comunidade. Eu, hoje, sou casado com a Neyara, sou pai do Pedro e do Lucas e o meu interesse não é só se relacionar com você, não é só me relacionar com você no nível profissional, mas também no nível pessoal, quem sabe, aí, me tornar um grande amigo seu. Hoje, eu existo para contribuir para pessoas e organizações através do conhecimento. Só tem um detalhe, no nível mais profundo, no nível mais pessoal, eu existo para que eu possa te ensinar, te mostrar, como viver daquilo que você ama fazer com abundância. Foi exatamente o que aconteceu comigo, porque eu já tive uma baita experiência com outras empresas, fechei muitas empresas, abri outras, e quando eu cheguei na Global, eu realmente me encontrei e ela foi fruto de uma transição de carreira que eu fiz. Então, o convite que eu te faço é, realmente, para conhecer esse novo mundo e, se eu puder te ajudar de alguma forma, vai ser uma grande honra, uma grande satisfação estar contigo. Esse é um convite especial que eu espero que você escute e, quem sabe, aí, se conecte através das redes que a gente publica, via Instagram, YouTube, o nosso site também, enfim, várias redes aí. Quem sabe você vai estar na nossa comunidade em breve. Um grande abraço e eu te vejo dentro de alguns dos nossos treinamentos.